Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rapaz, que musicalidade! Eita, meu Deus do céu, pela primeira vez em um programa de TV Sergipano. É isso mesmo, Vanessa Porto. Que felicidade ter você com a gente nessa tarde de sábado. Seja bem-vinda! Fabiano, eu que agradeço a felicidade toda minha poder estar aqui, minha primeira vez estreando, né? Num programa de TV em Sergipe, eu que sou pernambucana. E conhecer você, que é essa figura maravilhosa, um homem muito influente aqui nesse estado. Todo mundo fala de você, você tem que conhecer o Fabiano, você tem que conhecer o Fabiano. Eu vim conhecer ele aonde? No programa dele, é uma coisa boa, Deus é bom. E olha, quem vem aqui estrear, depois consegue sucesso em todo o Brasil! Tá bem, então, né? Aí também depois deixa na agenda pra voltar aqui no programa, né? Com certeza, pra você vai ter sempre um espaço. Não esquecer da gente! Não, de jeito nenhum. Que é a TV Atalaia TV do Sergipanos, é a TV que você já sabe, só a TV Atalaia faz isso pra você oportunizar, mostrar os novos talentos. Ela é pernambucana, mas tá morando aqui em Aracaju, não é isso? Tô morando sim, Fabiano, aqui em Aracaju. Pretendo continuar morando aqui, porque aqui é terra boa, né? Uma terra muito pacífica, um pessoal gente boa, uma delícia de lugar tranquilo demais. Eu amo, amo Aracaju, amo Sergipe e meu carnaval também vai ser por aqui, viu Fabiano? Olha só, já bota aí na telinha, bota o Instagram, bota o telefone, você que vai fazer o seu carnaval, já contrata a nossa Vanessa Porto, que ela tá arrepiando. Olha o telefone aí na tela, pra você anotar com tranquilidade, arroba Vanessa Porto Oficial, é o Instagram dessa cantora espetacular, a sensacional. A sensacional. O nome da banda também é sensacional. É porque só tem gente bonita nessa banda, só tem gente sensacional. Eu queria apresentar aqui o Faguinho, o Deivinho, o Júnior, o Diego, o Joey, o Sandro, todo mundo que tá aqui, maravilhosos, né? E meu empresário Bruno Marcula também, tamo junto em Navarro. Bruno Marcula, esse homem que veio de Goiás quando viu o mar de Sergipe e fez... Ê, Marzão! O Marzão! Nossa senhora, não dá mais pra embora daqui não, meu Deus. Esse homem veio... Já trabalhando muito junto no Fantasma. Não, esse aí é uma figura espetacular, amigo, querido, grande Marcula, um beijo do cabeça e da família, viu? Família Augustus Produções. Vamos lá, então vamos. Já tô sabendo aqui, já apresentamos a banda. Vamos com mais uma música, porque quem canta, os males espanta. Simbora, quem sabe canta? Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro. Ele chegou, hein? Tem carnaval sensacional, tem um fusca e um violão, eu sou flamengo, tenho a nega chamada Tereza, é pra tirar o pé do show. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro. Tem carnaval no canal elétrico, busque um violão, eu sou flamengo, tenho a nega chamada Tereza. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro. Eu disse tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão, eu sou flamengo, eu tenho a nega chamada Tereza. Eu sou flamengo, eu tenho a nega chamada, eu sou flá flá, ela é mê mê, eu sou flá flá, ela é mê mê, eu sou flá flá, ela é mê mê, eu sou flá flá. Checa, porque o povo tá em casa querendo dançar, Vanessa Porto não deixa ninguém parado. Muito tempo na música, Vanessa. Comecei, Fabiano, na verdade, num teatro com sete anos, aí ingressei pra televisão aos 18, fiquei mais ou menos oito anos em Recife trabalhando na TV, por isso que isso aqui eu tô em casa, tô morrendo de saudade, tô matando saudade dessas câmeras, desse bastidor, dessa coisa linda que é a televisão. E entrei pra música faz mais ou menos seis anos, aí fiz muito barzinho em Recife, cantei em muitos lugares lá, às vezes nem ganhava cachê, né, que é o normal de todo mundo que começa, cantava realmente pra fazer meu nome, por amor e tudo mais, como ainda hoje, mas hoje o negócio deu uma melhorada. Graças a Deus. E aí eu vim aqui pra Sergipe, tô tendo uma receptividade maravilhosa dos contratantes, das casas de show, né, nos interiores, eu tive agora a impropriar, foi muito gostoso e por aí vai, eu quero adentrar em todos os lugares aqui desse estado maravilhoso. Prosperidade. Amém. Vida em abundância, vida com sucesso, Vanessa Porto cantando pra vocês. Simbora, mais uma chezão, hein, vamos nesse clima de carnaval, você que tá em casa, levanta do sofá, chama a irmã, chama o pai, chama a mãe e vamos dançar comigo, vem, vem, vem. Simbora, é pra pular, hein. Alô, Tia Lu, minha amiga, tamo junto, Tia Lu. Vem comigo. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O teu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você, amar você. O teu amor é como uma chama acesa, queima de prazer. Eu já falei com ele, hein. Eu já falei com Deus que não vou te deixar, vou te levar pra onde, pra qualquer lugar. Já fiz de tudo pra não te perder. Tira o pé do chão. Arerê, um robo, 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 um Simbora a minha gente E are-re, o hop, o hop, eu não vi com você Are-re, o hop, o hop, eu não vi com você Are-re, o hop, o hop, eu não vi com você Are-re, o canal elétrico é pra você Já lá! Aqui é a energia boa, viu? É pra esquentar, é pra esquentar É a prévia do carnaval aqui no canal elétrico O chão tá sensacional O nome dela é Vanessa Porto É o nome de Novata Music Segura essa pressão O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Chora a guitarrinha, bora! Carnaval tá na porta, sensacional Falando a Sergipe Eu vim pra ficar, viu? Já é o terceiro dia nessa mesa de bar Amanhã ou depois eu posso te ligar Pedindo um porão pra você voltar O número já tá descalando no meu celular Só não tô tendo coragem para te ligar Já não aguento mais essa vida de bar Pode encher meu copo que eu vou virar Eu já criei coragem pra falar Amor, volta pra mim Estou aqui chorando Te pedindo um favorzinho Por favor, me perdoa Quero te perder, me dê mais uma chance Amor, volta pra mim Estou aqui chorando Te pedindo um favorzinho Por favor, me perdoa Quero te perder, me dê mais uma chance Tá sensacional Faz um favorzinho Faz um favorzinho Corre no YouTube Só não tô tendo coragem para te ligar Já não aguento mais essa vida de bar Pode encher meu copo que eu vou virar Vem Eu já criei coragem pra falar Amor, volta pra mim Estou aqui chorando Te pedindo um favorzinho Por favor, me perdoa Não quero te perder, me dê mais uma chance Amor, volta pra mim Estou aqui chorando Te pedindo um favorzinho Por favor, me perdoa Não quero te perder, me dê mais uma chance Amor, volta pra mim Estou aqui chorando Te pedindo um favorzinho Por favor, me perdoa Não quero te perder, me dê mais uma chance Tá sensacional Faz um favorzinho Não quero te perder, me dê mais uma chance Não quero te perder, me dê mais uma chance Maravilhosa. Olha, conta pra mim, Vanessa, essa música é autoral? É sim, Fabiana, eu tenho essa, tenho outra de minha composição, chamada Me Deixa, também nessa pegada bem pra cima do Piseiro, mas aqui, em primeira mão, eu vou querer lançar, se Deus quiser e vai dar certo, o meu trabalho de Seresta. Porque aqui em Sergipe, eu noto que o pessoal gosta muito do Arrocha, da Seresta, o pessoal aqui é bem apaixonado. O pessoal gosta do Piseiro, do Arrocha, da Seresta, gosta do Zezo. Fazer um show, Vanessa Porto e Zezo, vai lotar, tenho certeza que vai lotar. Sim, com certeza, então eu comecei a entender melhor a cultura daqui do Estado e comecei a entender que o pedido da galera, que a galera curte muito, eu acordo já ouvindo o Arrocha, onde eu moro, eu acordo já ouvindo a Seresta, então eu falei, por que não eu dar essa chance a cantar esse estilo? E aí eu já gravei, vou soltar, e aí eu quero muito lançar aqui no seu programa a Serenata da Sensacional, tá bom? Olha só, mais um projeto. Tem uma música autoral minha, é o que fiz, apenas te quero a montura. Essa que nós escutamos agora, qual é o nome dessa música? O nome dessa música é Favorzinho, tá? Essa música tá disponível no YouTube, eu gravei um clipe muito legal em São Paulo. Bota lá no YouTube, Vanessa Porto, Favorzinho. Isso, com dois Ns, o Vanessa, tá? Tô dizendo que vem de Goiás mesmo, Favorzinho. Favorzinho, né? E me deixa também outro clipe, outra música também minha autoral, nessa pegada do Piseiro, e vai vir a Seresta. Serenata da Sensacional. Essa música tá na capela agora. Amor, volta pra mim, estou aqui chorando, te pedindo um favorzinho. Por favor, me perdoa, não quero te perder, me dê mais uma chance. Fabiano, não aprende. Amor, volta pra mim. Estou aqui chorando, te pedindo um favorzinho. Por favor, me perdoa, não quero te perder, me dê mais uma chance. Você gostou, meu amigo? Favorzinho, amor, vai favorzinho, volta pra mim. Sensacional. Vanessa, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe imensamente. A você e a toda a sua banda maravilhosa. Essa banda sensacional. Fique bem à vontade para os seus agradecimentos. Fabiano, eu quero muito agradecer o espaço. Pra mim é uma honra estar aqui no seu programa. Você que é essa figura respeitadíssima aqui, né? No Estado do Segipto. Todo mundo gosta de você, fala bem de você. E eu queria muito vir aqui no seu programa e conseguir vir te conhecer. E você também viu o meu trabalho com a minha banda maravilhosa, né? Então eu quero agradecer muito a Yves. Todo mundo faz parte da sua produção. A Tia Lu, que era uma mulher maravilhosa. Tosse muito por mim. A gente se deu muito bem. Já toquei em eventos que ela estava presente. Então, muito obrigada. Agradecer ao Bruno Marcula, meu empresário. Novata Music. Todo mundo aí. E os fãs que eu já estou conquistando aqui em Sergipe. A galera que já faz fã-clube aí pra mim no Instagram. Me sigam aí no Instagram. Arroba Vanessa Porto. O Vanessa tem dois Ns. Vanessa Porto Oficial. E Carnaval eu encontro vocês. Vou estar em Sergipe, nos interiores aí de Sergipe. E em Pernambuco também, tá bom? É, opa. A mulher apresentadora. A mulher de televisão. A mulher canta demais. A mulher transborda simpatia. Transborda energia positiva. E tem uma musicalidade realmente extraordinária. Parabéns ao nosso querido Bruno Marcula. Que Deus abençoe. Você é uma pessoa maravilhosa também. Banda. Obrigada. Vocês, apresenta de novo a banda pra gente. Então, a banda maravilhosa, né? Os meninos incríveis. Todos são daqui de Sergipe. Só o Júnior, que é pernambucano, conterrâneo meu, né? Grande Júnior. Aqui tá o Faguinho. Hoje ele tá fazendo dois em um, né? Que o sanfoneiro não conseguiu vir, mas ele tá aqui de sanfoneiro e de tecladista, que ele é muito bom também. O Devinho. O Devinho maravilhoso, né? O Devinho. Grande guitarrista. O Júnior, né? Incrível também. Meu conterrâneo lá de Pernambuco. O Júnior Tavares. Aí temos o Diego também. Cadê? Cadê o Diego? Diego, percussão rista também. Aê, Diego. Tem várias bandas aqui, né? Um sorriso. Um sorriso. Temos também o Sandro, que é o primo do Diego. Veio aqui pra somar nessa percussão, nesse swing bom. É o primo rico. E tem o Joey também, né? O Joey sorrisinho aí. Joey, que não é o Joey feitosa, mas é o Joey sorrisinho. É, ele tá com um sorriso novo agora. E ali na mesa de som? E ali na mesa de som? Temos o Ivan, né? Que é grande respeitado aqui, né? Você acaba louco, eu quero ir comer meu cuscuz. Ivan, grande técnico de som. Temos o Ronisson também na produção. Bruno Marcula. E temos uma banda muito grande. Temos o Holds também, que sem os Holds a gente não consegue também chegar lá, né? E é sobre isso. Eu vou cantar um autoral também agora, viu, Fabiano? Quero que você ficasse aí pra você ouvir. Vou fazer o seguinte. Eu recebi aqui no ponto. Estão me chamando lá, lá no ponto, que ele disse que quer que eu grave ali. Você faz o seguinte, você pode ficar cantando? Eita, minha gente. Você canta uma música atrás da outra agora, sem parar? Tá certo, tá bom. Pode ser? Então essa é a minha, viu? O nome dela me deixa. Me deixa. Com vocês. Vem pra cá. Vem pra cá que agora você é cantora, apresentador. Vamos lá. Essa é minha, hein? O nome dela me deixa. Corre no YouTube, no Spotify. Essa é minha caneta. É assim, ó. E hoje ninguém me atrapalha. Chegou a dama na pista em brasa. Luz de um teto, foco na chegada. Quando o rebolo é massa, pode ficar à vontade. Só que aqui tu fica na vontade. Já tô ligada na tua maldade. Então vou descer só de sacanagem. Hoje ninguém me atrapalha. Chegou a dama na pista em brasa. Luz de um teto, foco na chegada. Quando o rebolo é massa. Pode ficar à vontade. Só que aqui tu fica na vontade. Já tô ligada na tua maldade. Vou descer só de sacanagem. Me deixa, me deixa, me deixa em brasa. Me deixa em brasa, me deixa em brasa. Solta, é voada, me deixa em brasa. Eu sou a brava, tiro a brava. Me deixa, me deixa, me deixa em brasa. Me deixa em brasa, me deixa em brasa. Solta, é voada, me deixa em brasa. Eu sou a brava, Vanessa é brava. Nome dela é sensacional